Olá, gente linda, gente rica do canal Fofoca dos Famosos, sejam todos muito bem-vindos ao canal, para você que não é inscrito, se inscrevam aí deixando seu super like, curtindo e compartilhando os vídeos e também não se esquecendo de ativar o sinal, o sininho de notificações aqui na parte de cima do seu vídeo, para que o YouTube esteja aí notificando você todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui nesse canal de notícias e olha só meu povo e minha pova, muito obrigado aí aos seguidores que mandaram e-mails para mim preocupados com o meu desaparecimento, tá? Apareci aí para a felicidade geral de todos, da nação, diga ao povo que eu fico ou diga ao povo que eu volto porque eu sempre hei de voltar e olha só meu povo, vamos aí de fofoca no mundo das celebridades, hoje eu quero falar dela, da Maíra Cardi, isso mesmo, gente, a Maíra Cardi que sempre teve um bafafá a mais aí com o esposo, com o Arthur Aguiar, né? Aquele menininho que está lá no Big Brother Brasil, que ela tomou as dores aí do Arthur Aguiar devido a Luana Piovani ter feito um vídeo aí dizendo que o Arthur Aguiar não deveria ter voltado da fazenda, quer dizer, do paredão trocando as bolas mais uma vez, gente, olha só. A Maíra Cardi zangou e como zangou? Por causa que a Luana Piovani gravou um vídeo dizendo que o Arthur Aguiar não deveria voltar do paredão. A Maíra Cardi tomou as dores e veio aí nas suas redes sociais gravando um vídeo resposta e colocando a Luana Piovani no seu devido lugar. Assista um vídeo aí que eu vou colar logo em seguida, deixe a sua opinião, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e daqui a pouco eu volto com muito mais para você aqui no mundo dos famosos. Fiquem ligadinhos que já já tem muito mais para você. Então como ela abriu essa porta para dizer o que ela pensa, ela também abriu a porta para eu dizer o que eu penso. Luana, não gostei do seu posicionamento, acho que foi feio o fato de você ter falado dessa maneira, ai, vocês escolheram para ficar um cara que traiu várias vezes a mulher, você não tem boca para falar sobre isso. Você traiu também e também saiu e você também admitiu que traiu, inclusive você falou que se sentiu culpada. Então quem tem telhado de vidro fica quieta. Então assim, você está acostumada a fazer barraco por aí, eu também. Estou acostumada a falar o que quer porque você é mulher para caralho, você tem peito, você luta, eu também. Então se você for comprar uma briga aqui fora, eu vou lutar, eu vou lutar também pelo meu marido, eu vou lutar também pela minha família, principalmente porque quem tem telhado de vidro não abre a boca. Não abra a boca para falar sobre traição. Você quando traiu o Rodrigo lá, saiu em tudo quanto é lugar. Então fica quieta sobre esse assunto, porque aí a tua briga não é com ele, porque ele nem sabe o que está acontecendo. É comigo que também sou mulher, que também sou mãe, que também batalho e que vou batalhar pela minha família. Tá bom? Um beijo. Tchau. 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 Tchau.